Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Casal Fantasminha falando isso 4x4, falando de carro, de viagem, falando, falando. Turma, estamos aqui na TR4zinha aqui, pessoal. Pessoal, eu vou gravar o vídeo aqui pra vocês, mas se vocês escutarem muito barulho de coisa batendo, não fiquem pensando que é meu carro que tá batendo todo não, tá? É porque tem duas, vou dizer pra vocês, tem algumas ferramentas, tem duas cadeiras aqui que fazem uma barulheira danada. E aí eu disse, não, vou explicar porque senão as pessoas podem imaginar que o carro aí tá se desmanchando. A estrada, ela é muito ruim, tá? É uma estrada muito ruim. Mas a gente vai aproveitar aqui pra dar uma voltinha na Pageta TR4, matar um pouco a saudade. Já faz muito tempo que eu não ando com a Pageta TR4, né? E aí eu disse, bom, já que eu vou andar hoje, eu vou pelo menos gravar um vídeo aí pra as pessoas possam acompanhar um pouco aqui andando com a Pageta TR4. Só lembrando, tá, gente? Eu tô com 36 libras aqui nos pneus. Eu não vou baixar dessa vez, tá? O certo é, eu sempre aconselho todo mundo antes de botar o carro na praia, baixe os pneus. Não custa nada, né? Só, pessoal, que eu vou ser sincero com vocês. Eu estou morrendo de preguiça de baixar os pneus. Mas assim, eu tenho um compressor dentro do carro, eu tenho cinta, eu tenho um calibrador. Então, se eu tiver alguma dificuldade, eu paro o carro, né? E aí o que eu faço? Eu baixo os pneus, tá bom? Então, assim, não estou preocupado porque, assim, além da Pageta TR4 ser muito boa na areia, eu tenho todos os equipamentos aqui que eu consigo, no caso de uma necessidade, parar, baixar o pneu, né? Tem um compressor dentro do carro. Então, eu tô bem equipado aqui, eu tô com todas as minhas ferramentas, né? Por isso, vocês talvez vão escutar aí alguns barulheiros aí de chave batendo, de ferro batendo. Mas como eu tô passando aí pra vocês, tá, pessoal? Essa zoada aí é por conta das ferramentas que eu tô no carro, né? Ah, existe necessidade de trazer tanta coisa? Não, pessoal, não existe não, tá? Só eu mesmo que quis, me deu vontade de trazer e acabei trazendo todas as minhas ferramentas aqui. Mas eu nunca trago também, né? Eu trago sempre o quê? O básico, né? Que é o compressor, uma boa cinta e o calibrador de pneu, tá bom? Esse é o básico que normalmente eu trago quando eu vou fazer aí algum passeio de off-road. Nunca faça um passeio sem uma boa cinta, né? A cinta, a manilha também é importante, né? Cinta, a manilha, calibrador de pneu e um compressor. Isso aí eu acho que é o básico que todas as pessoas que vão fazer um off-road, né? Que vão passear com um veículo 4x4, deve ter dentro do carro, né? E outra coisa muito importante até é sempre ter um amigo, um companheiro que faça trilha com você, né? No meu caso aqui eu estou só, tá só eu e minha esposa, tá bom? Então vamos continuar com o vídeo aí, pessoal. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém, né? Ah, esse cheirinho... Ah, esse cheirinho... Ah, esse cheirinho... Ah, esse cheirinho... Ah, não tem ninguém, né? Ah, é? Ah, esse cheirinho... Ah, tá bom... Ah, tá bom... Ah, tá bom... Não sei se vai dar para ir para ali, acho que vou voltar, né? Não, está muito cheio, não é? É, não vou. Vamos ver se quer tomar uma hora de cheiro. Vamos lá. Não, mas não vai passar. Não, mas está tudo bom, vai estragar o carro para que? Não vai estragar o carro, não tem calçamento não, cara. Não tem nada de não, cara, aqui. Não tem nada que eu não possa passar, não. Não tem nada. Segura aqui, segura aí. Tinha um aí. O pneuzinho cheio lá, já chorou um pouquinho. O pneuzinho cheio, ela chorou um pouquinho. Se tiver a maré mais baixa, dá para dar uma voltinha. É, deixa eu olhar aqui. Olha aquela barraca lá do menino. Senta lá um pouquinho. Ai, ai, ai. Que tal eu faço cadeira, já. Pode, que chora. Não tem ninguém, né, hoje. É. Que tal eu faço cadeira, já. Ô, meu amigo, tudo bom? Tranquilo.